Eu não senti de tanta sorte, de tanta morte, de tanta ferro de mim, de muita ferro de mim, de muita ferro de mim. Aí, aí, aí. Erri, dá-se a mão, erri, 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 erri. Erri. Erri, dá-se a mão, erri, erri. Erri, dá-se a mão, erri, erri. Erri, dá-se a mão, erri, erri. Erri, dá-se a mão, erri. O que é o primeiro? 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 O que é o primeiro?